Coisa Esquisita 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Subiu bastante aqui. Muito bom dia pra você, estamos então no Vale do Paranhana, estamos na cidade de Parobé, Rio Grande do Sul, no pé da Serra Gaúcha, estamos a vinte minutos de Gramado e Canela. Pra você se localizar, você que está aí, meu amigo, minha amiga, na nossa companhia. Amanhã fria, gelada, aqui muita serração, muita serração, é claro que na serra deve estar pior ainda. Então vai devagar, você que está me levando na carona, vai devagar, cuidado, cuidado aí com o trânsito, tá bom? Hoje, hoje é quinta-feira, sim senhor, como diz meu amigo Vlad Silva, hoje é véspera de sexta-feira. E eu quero contar contigo, meu amigo, minha amiga, para ficar comigo até as onze e trinta da manhã, aqui na programação da Sua da Mais Emoção FM. Vamos dar um bom dia pra quem já está conosco, bom dia pra você que já está conosco. Vamos dando um bom dia pra o pessoal que já está no site Rádio Mais Emoção FM, mais www.maisemoçãoemocãofm.com, né? Na verdade é emocãofm.com. Bom dia pra você que já está no jornal newsparanhana.com, bom dia. Bom dia pra você que está no aplicativo da Rádio Mais Emoção, foi no Play Store do seu smartphone, escreveu lá Rádio Mais Emoção Web, baixou o aplicativo e agora podem acompanhar a gente vinte e quatro horas no ar. Dia trinta de julho dois mil e vinte, chegando o penúltimo dia do mês de dois mil e vinte, do dia, é, dia trinta de julho, é o penúltimo dia do mês de julho dois mil e vinte. Como diz um amigo meu, quem viveu, quem vive, quem verá. Quem não viveu, não verá. Oito horas e quarenta e quatro minutos, convido você também que está no nosso Facebook, vamos dar o bom dia, barbosa missioneiro. Vamos dar o bom dia pra quem está conosco através do Facebook, primeiramente do jornal newsparanhana.com. Alô, Isabel Cristina Bento da Silva, bom dia, bom dia gelado aqui, né? Será que lá em São Paulo é tão gelado quanto aqui, minha amiga Cristina? Como é que está o Ângelo, tudo bem? Ligado conosco no Facebook da Rádio Mais Emoção FM, está o nosso amigo Fábio Martins, grande campeiro do Rio Grande. Bom dia, Tchê. Toca Campo Santo do Leonel Gomes aí pra nós. Grande abraço e uma ótima quinta-feira a todos. Amém? Obrigado pra vocês aí também. Já estão conosco aqui no Facebook do Barbosa Missioneiro. Tem bastante gente, não tem muito, mas já tem os qualificados. É, porque aqueles que me acompanham são as pessoas qualificadas. Alô, meu amigo Camilho. Alô, prima Iliane Castione. Beijo no coração de vocês aí. Zaira Curti dizendo bom dia, Barbosa, bom dia. Bom dia, a prima Iliane, juntamente, é claro, com o seu esposo estão lá mateando ao redor do fogão a lenha. E aí, tio Vai TV, tudo bem? Obrigado pela recepção de ontem, tá bom? Meus queridos amados, primos. Tamo junto de garrão firmado, tá bom? Bom dia aqui também, tá horrível de frio. Em cima da cochila aí tá frio, Iliane? Tá horrível, né? Alô, Clair Borges Rodrigues. Da onde é que é a Clair, não vai ser? Onde é que vocês estão, a querenciado? Bom dia, Barbosa. Bom dia, Clair Borges Rodrigues. Alô, seu Camilho. Dona Jussara também deve estar na frente do Borraio lá, né? Curtindo o programa. Bom dia. Tem um fogão a lenha lá que chega a sartar, botear dos bolsos de calor. O seu Camilho mete lenha assim que eu vou até dizer, né? Tem que esquentar a casa, tem que esquentar pra Jussara não pegar frio. Fátima Pinheiro, bom dia. Dirceu, bom dia. O que vem agora, meus queridos e amados, minhas queridas e amadas? Agora aquela mensagem de otimismo. A partir de agora, mais emoção, enfim, eu me passo a apresentar, nas palavras de Barbosa Missioneiro, mensagem de otimismo. Mais um dia em nossas vidas. Mais um momento que Deus nos reserva para contemplar todas as belezas da sua criação. Já teve algum minutinho? Para levar as mãos e levar as mãos para os céus e dizer obrigado, Pai, pela vida. Obrigado, Senhor, por todo o bem e toda a graça que fizeste para nós hoje, ontem. E que irás fazer para nós hoje. Amanhã gelada, aqui no sul do país. Nós sabemos que faz parte, estamos no inverno. Hoje nós vamos falar da beleza que está em cada um de nós. das belezas que estão em nosso coração, em nossa mente, por vezes, não enxergamos, não compreendemos. Vamos falar da beleza de cada ser humano. E quando falamos beleza, não falamos somente aquela que nós enxergamos no espelho. Devemos falar muito mais. Das belezas que estão em nosso coração. Coração de ser humano. Coração de pessoas. Que foram feitas a imagem e semelhança do Deus Pai Criador. Olha, meu amigo, minha amiga. Somos lindos. Somos belos. Não importa, às vezes, o que digam. Ah, mas você tem a orelha grande. Ah, o seu nariz é meio torno. Ah, o seu nariz parece um nariz de palhaço. Não interessa a todo mundo. Tem a sua beleza. Não deixe que as palavras com padrões de beleza imposta pela sociedade, pelo consumismo, possam desagradar e falarem mal de você. Por vezes colocamos a nossa beleza, por vezes, abaixo do que realmente somos. Quantas vezes dissemos. Ah, mas eu me acho feio. Ah, mas como eu estou feia. Quantas vezes chegaste à frente do espelho e disseste estas palavras. Não se coloquem para baixo. Olhem para o horizonte. Cada um de nós tem os seus encantos. Cada um de nós tem as suas belezas. Ah, mas eu não gosto do meu corpo. Eu sou gordo, eu sou barrigudo. Ah, o meu cabelo está tudo arrepiado hoje. Está vendo meus olhos? Não é aqueles olhos da cor do mar. Primeiro devemos nos gostarmos. Primeiramente devemos nos amarmos. E louvar ao Criador porque somos a sua imagem de semelhança. Deus nos fez assim. Por isso cada um de nós tem a sua beleza e é singular. Cada um tem o seu talento, o seu jeito, o seu sorriso. O seu falar, o seu agir, o seu sentir. Cada um de nós tem a sua beleza dentro do seu coração. E que são expostas através de palavras. Não só de palavras, como também de ações. Quantas vezes ouviste falar ou quantas vezes falaste? Nossa, aquela pessoa é linda e maravilhosa. Aquela pessoa tem uma beleza incrível de coração. Ela ajuda todo mundo. Ela está sempre pronta a ajudar a todos que a chegam. Se a chegam a ela ou a ele. Já ouvimos estas palavras, não? Sim. Por vezes nós ouvimos estas palavras. Isso demonstra a beleza de cada um de nós. Por isso não deixe-se abater por imagens que dizem que este é o padrão. Não se deixe-se abater por dizer que estas palavras não são tão gentis. Não se deixe portando, meus queridos e amados, minhas queridas e amadas, a se abater. Quando palavras gentis não saírem da boca de um irmão e de uma irmã. Ignore. Às vezes as pessoas estão com inveja de você. Pelo seu jeito alegre de ser. Pelo seu jeito de ser. Pelo teu sorriso. Pela tua espontaneidade. Pelo teu talento. Infelizmente vivemos num mundo egoísta. Num mundo em que as pessoas são invejosas. As pessoas têm inveja daqueles que mais conseguem agregar amigos e amigas. E onde eu estava fazendo uma visita aí num casal de amigos, de parentes, estávamos a conversar sobre isso. Sermos autênticos. Sermos os mesmos em qualquer lugar, independente de onde é que esteja. Renovar a nossa beleza. Do amor, do perdão, a cada novo amanhecer. Toda vez que alguém chegar até você. Que saia de cada um de vós o resplendor de palavras meigas alegres. Por vezes, se você se transformar numa criança, pular, gritar, brincar de boneca, brincar de carrinho, andar de bicicleta. Se isso lhe faz bem, isso demonstra que você é uma pessoa linda e maravilhosa para o mundo. Não se sinta inferior a mais ninguém. Pelo contrário, coloque-se sempre na mesma medida como qualquer outro. Ah, mas eu não sou a Gisele Binti. Eu queria ser uma mulher linda que nem ela. Pode ser que alguém não ache a Gisele Binti linda. Pode ser que tenha alguém que goste de um corpinho mais gordinho, mais arredondadinho. E aí? Padrões de beleza são colocadas para o comércio. Padrões de beleza são colocados na sociedade hoje para vender, para lucrar. São cremes para pele, são perfumes. São géis para o cabelo. São roupas diferentes, moda. A cada nova estação. Aquele óculos que de repente não lhe cabe bem no rosto, o seu rosto é mais quadrado, esse óculos não ficou bem, tem que pegar um quadrado, não um redondo. Se você está se sentindo bem, mande tudo às favas. Para não dizer um palavrão. O que importa é você sentir-se bem. Porque você, meu amigo, minha amiga, vocês são lindos, maravilhosos perante o Criador. Não devemos nos sentir jamais inferiores a qualquer um outro irmão, outra irmã. Não nos coloquemos para baixo, acredite em cada um de vós. Devemos acreditar primeiro em nós para depois querer buscar algo para o mundo. Tem pessoas que, não, mas eu sou revolucionária, revolucionária, eu quero transformar o mundo. Mas não transforma nem a sua vida, cristão. Não importa por vezes o que digam. Não importa se você está aqui ou está lá. Um novo dia amanheceu e você deve louvar com o brilho do sorriso um novo amanhecer. Porque depois da tempestade vem a calmaria. Como diz o velho ditado, a serração que baixa, sol que racha. Daqui a pouco, aqui onde nós estamos ou onde você está, a serração tomou conta. O dia está cinzento, mas logo a serração vai se dissipar. E um lindo dia vai aparecer para alegrar ainda mais a sua vida. Porque você é uma pessoa linda e maravilhosa. Você é um presente que Deus deu para o nosso mundo. Nós somos um presente de Deus para o mundo. Cada ser humano tem uma beleza única. Uma beleza singular. Ninguém é igual a ninguém, apesar de muitas vezes serem gêmeos univitelinos nasceram do mesmo óvulo. Mas as suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos, por vezes podem ser diferentes. Não importa o que digam. Transforma este dia no dia mais feliz das vossas vidas. Eu estava a conversar esta semana com uma pessoa e eu disse Faça aquilo que lhe faz bem. Não vá, não vá, não faça como o piolho que anda pela cabeça dos outros. Não, mas a fulana disse que isso não é bom para mim. De repente se eu fizer aquilo vai ser melhor. Melhor para quem? Por vezes para aquela pessoa que falou isso? Tu achas que de repente ela se importa com a sua felicidade? Será? Olha que às vezes nos enganamos. Olha que por vezes pensamos que isso é verdade, mas não é. Também tem aqueles que querem ajudar, tentar ajudar, dando aquela opinião que por vezes não tem razão de ser. Por isso, esta nossa mensagem de otimismo vem para dizer a todos e a todas. Vocês são belos, nós somos belos, nós somos lindos de coração, de aparência, porque primeiro devemos nos amarmos, gostarmos de nós mesmos, sabermos que nós temos diferenciais que alguns outros não têm, que nós somos a beleza feitas pelas mãos de Deus. Levanta essa cabeça, sorria para a vida, você faz alguém feliz, quando você dá um sorriso, quando você está bem, está feliz, tem muita gente que está feliz também, agora quando você está triste, muita gente pode estar triste contigo também. Então abra um sorriso, viva a vida, seja feliz, porque a vida é assim, ela deve ser vivida intensamente a cada novo amanhecer. E assim, finalizamos a nossa mensagem de hoje, nas palavras de Barbosa, um missioneiro. Retornamos por aqui, agora oito horas e cinquenta e nove minutos, oito e cinquenta e nove, nós já estamos chegando aí para o nosso bloco comercial. Vamos dando bom dia para quem chegou há pouco aí, que a gente não falou, né, pessoal que chegou agora. A nossa amiga Clair Borges está dizendo, Barbosa, eu sou de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, estou curtindo o teu programa. Aqui está muito frio, aqui em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Bom dia, então, Paraná! Bom dia, Santa Catarina! Bom dia, Rio Grande do Sul! Bom dia, Brasil! Bom dia, mundo! Em Portugal estão assistindo a gente! Na Espanha também estão assistindo a gente! Bom dia, mundo de Deus! Alô, Dilamar Perim, bom dia! Tudo bem por aí? Alô, Cecília Catarina Lima, diz ela, bom dia, Barbosa! Mais um dia que se inicia! Eis que tudo se renova com a graça de Deus! Amém! Zaire Sarturi já chegou por aqui também, bom dia, Zaire! Alô, Nelson Artola, como é que está o frio aí na coxilha? Nelson, ele mora no segundo apartamento, né? Eu digo que ele mora na coxilha! Bom dia, amigo! Tudo bem? Graças a Deus! Um abraço! Como é que foi na prova de volante ontem, homem? Deu tudo certo lá? Na sua perícia? Tudo certo? Graças a Deus? Então tá bom! Vamos de música na conversa! E aqui a música não pode parar! Vamos deixar o porca, velho, cantar Barbosa, missioneiro! Vamos lá, então! Ah, não! Agora não, patrão! Ah, patrão, me deu uma puxada de orelha, assim, mostrou pra mim, tu não viu que nós temos que botar um pino na Goiá, que temos que pagar a luz, senão eles vão cortar a luz aqui, eles já têm cinco meses atrasados! Mentiu, putiu! Mentiu, putiu! Semanalmente pela Mais Emoção FM, você acompanha Dicas Jurídicas com a doutora Leandra Wischmann. A Fruteira e Peixaria Caiana tem produtos sempre fresquinhos pra você. Também se destaca pelo preço baixo em tudo que vende. Horários de atendimento, de segunda a sábado, das oito ao meio-dia e das duas da tarde às dezenove horas. Em dias de feriado, abre das oito da manhã ao meio-dia e das quatro da tarde às dezenove horas. Frutas, verduras, peixes, é com a Fruteira Caiana, no centro em Parubé, ao lado da Igreja Matriz. Telefone e WhatsApp 995-77-0215. Fruteira e Peixaria Caiana sempre a seu lado. Não esqueça, no centro em Parubé! Quando perdemos um ente querido, sabemos a importância de ter amigos. Neste momento, buscamos quem sempre está ao nosso lado. Funerária do Vale Matana, 24 horas ao seu lado, 365 dias no ano. Temos os profissionais capacitados para lhe atender a qualquer hora do dia ou da noite. Ligue 99888 ou 2447 ou 31413955. Funerária do Vale Matana fica na Mário Mosman 712, sala 3, no centro de Parubé, em frente aos pavilhões da Azaleia. A Master Shop Eletrônico é o melhor lugar há 10 anos com o melhor da informática. E com especialistas na área que te dão todo o suporte, antes e depois da venda, para você fazer a compra certa. Venha conferir toda a nossa linha de informática e preços especiais no mês da informática Master Shop, na rua Arto Inuars, número 120, no centro de Parubé. Fones 3543-6768 ou 995-4393-13. De volta por aqui, hoje é quinta-feira, sim senhor, hoje é dia de tocar todas. Hoje você pede, a gente roda. Ah, mas eu quero ouvir uma música gaúcha. Você vai ouvir. Ah, mas eu quero ouvir uma música sertaneja. Vai ouvir também. Ah, mas eu quero ouvir Barbosa Missioneiro. Eu quero ouvir o Porca Veia cantar. Então, vai lá, Porca Veia. Vamos lá, Porca Veia. Canta. Nove horas e quatro minutos. Bom dia. Olha, curta e compartilha. Tem que curtir e compartilhar. A live do Barbosa Veia Missioneiro, tá bom? Que linda é minha terra, vestida de reino, a gente se perde, rompeando horizontes. A água das fontes, murmúrios suaves, e o canto das águas, aleito pelos montes. Que linda é minha terra, enfeitada de flores. Eu canto os primões dos verdes confins. Eu canto aleluia das tardes ameiras, cobertas de peras, gerando alegria. A água das fontes, murmúrios suaves, e o canto das águas, Permita, meu Deus, que eu morra cantando, ao pago entoando, canções regionais. Que eu parta feliz, alegre acenando, aos campos e às várzeas dos pagos natais. Tá aí, ô porca velha, a linda canção, a linda canção. Que linda é minha terra, agora são nove horas sete minutos, nove e sete. Vamos trazendo aí a música que o nosso amigo Fábio Martins pediu. Tá chegando o Leonel Gomes, Leonel Gomes vai cantar pra nós nesse momento. Canta Leonel Gomes batendo... não, Leonel Gomes é no outro lado, Barbosa. É Campo Santo, Campo Santo. Olha a música do Leonel Gomes. Depois é Cláudio Machado batendo casco. Noite de lua nova, tava um casal definado, machendo fora da cova. Esporei meu tozo bueno, não quis saber do amargo. De noite em Campo Santo, me gusta cruzar de largo. Passei para um Campo Santo, em noite de lua nova. Tava um casal definado, machendo fora da cova. Passei por um Campo Santo, em noite de lua nova. Esporei meu tozo bueno, não quis saber do amargo. De noite em Campo Santo, me gusta cruzar de largo. Me gusta cruzar de largo. Em outro passei com tropa, na noite de lua crescente. Esporei meu tozo bueno, no grito de paz ao trago. De noite em Campo Santo, me gusta cruzar de largo. Me gusta cruzar de largo. Andava pelando chiva, numa coxilha de areia. Andava pelando chiva, numa coxilha de areia. Esporei meu tozo bueno, fazendo cruz de pago. Fazendo cruz de este pago, de noite em Campo Santo. Me gusta cruzar de largo. Me gusta cruzar de largo, me gusta cruzar de largo. Por falta de un benquerer, num baile in lua minguante. Me fui tabareando estribo, campeando a sorte adelante. Junto a cruz una paisana, diceme corazón vago. Pero é noite em Campo Santo, me gusta cruzar de largo. Me gusta cruzar de largo, me gusta cruzar de largo. E aí, Leonel Gomes com Campo Santo, aqui na nossa programação. Agora nós vamos dizer, Cláudio Machado. Daqui a pouquinho já tem os três primeiros signos do Zodíaco. Nove horas, dez minutos, bom dia. Frio gelado aqui no pé da Serra Gaúcha. Para o bem, Rio Grande Amado del Sul. Alô, virs! Olha o frio, virs! Num trote fronteiro de atirar o freio, vou topando o vento só por desaforo. De ganhar a vida num gato e adoveiro, louco de faceiro junto dos cachorros. Pelo campo fora, pelas camperiadas, apresilho os olhos num florear lindaço. E arrastar putoso as ovelha-mestra, e tudo que não presta, e ao redor do rancho. Mepilcho bem lindo, tipo o namoro, cabreciando as rugas deste amor bagual. Que ao cambiar das léguas vai molhando a perna, pra Santana Velha do Rio Uruguai. Mepilcho bem lindo, tipo o namoro, cabreciando as rugas deste amor bagual. Que ao cambiar das léguas vai molhando a perna, pra Santana Velha do Rio Uruguai. Música Música Esse véu bem curto, amo meu cavalo, amagando piá-los nesse mundaréu. Adorando as xircas numa manga d'água, amadrinhando a mágoa, sem tirar o chapéu. Sem mundo outro, sem rasgar o acheiro, anegraçando o pelo neste manancial. Aparando as crina, do pescoço a orelha, de uma égua prenha, sem passar o sal. Música Mepilcho bem lindo, tipo o namoro, cabreciando as rugas deste amor bagual. Que ao cambiar das léguas vai molhando a perna, pra Santana Velha do Rio Uruguai. Mepilcho bem lindo, tipo o namoro, cabreciando as rugas deste amor bagual. Que ao cambiar das léguas vai molhando a perna, pra Santana Velha do Rio Uruguai. Corre o 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 Uruguai. Tá então José Cláudio Machado na nossa parceria. Agora são nove horas três minutos, nove e treze, é o show da manhã. Você pode escolher a sua música, você pode pedir a sua música, mandar o seu recado. E é claro, nós tocamos aqui pra você. Bom dia. Nesse momento estamos com cinco graus de temperatura. Muita neblina ainda, mas o sol, o sol já está se aproximando aqui no altos do bairro Guarujá, em Paro Verde Rio Grande do Sul, onde nós estamos no estúdio da Mais Emoção FM, do Grupo Barbosa Missioneiro de Comunicações. Tá bom? Então vamos seguindo, seguindo. Daqui a pouquinho mais uma canção. Então tá, mais uma canção e depois nós vamos trazendo. Agora estamos com o bloco da música gaúcha, né? Mais uma canção e depois nós vamos trazendo então, pra você meu amigo, minha amiga. Vamos trazendo aí. Os primeiros signos do Zodíaco, ó. Meu amigo João Chagas Leite, lá da Boca do Monte, de Santa Maria, canta pra nós, por quem cantam os cardeais. Uma linda canção pra amanhecer, nesse amanhecer gelado, gélido, como diz um amigo meu aqui no Vale do Paranhana. Alô, minha amiga Dirce Rister Rosa, lá em Araricá. Bom dia, menino. Uma ótima quinta a ver. Um abração a todos. Obrigado, Dirce. Um abraço pra você. Alô, Anderson Pires. Bom dia, Cabanha Hotelaria, Centro de Domas Estância Pires. Tá mandando um abraço aí pra todo o pessoal. A dona Cecília Catarina Lima, lá em Parambi, Barbosa, se der, roda aí o trio de ouro. Modão é sempre modão. Oferece pra todas as pessoas que têm amizade. Não vou falar o nome porque são muitas. Que bom. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Vamos lá, então. Alô, querida prima Adriana. Alô, meu xeroquinho. Cadê o Duduzinho? Bom dia, doutinho Barbosa. Não te preocupa, Bagual, que campeiro não se engana. Quem segue o rastro do sol sempre chega ao Luaiana. Quem segue o rastro do sol sempre chega ao Luaiana. Não te preocupa, Bagual, que campeiro não se engana. Quem segue o rastro do sol sempre chega ao Luaiana. O caminho pouco importa, alegre de ouvir daqui. Pois que quando a gente volta tanto faz por onde ir. Segue sempre o mito e vai pra onde o sol apaga as brasas. Pois quem bebe do Uruguai não vive longe de casa. Barranqueiro e campeiro esse meu canto vai no vento feito jasque. Campo afora, presta a terra onde eu nasci. Que amo tanto, mas que volto qualquer dia, a qualquer hora. Barranqueiro e campeiro esse meu canto vai no vento feito jasque. Campo afora, presta a terra onde eu nasci. Que amo tanto, mas que volto qualquer dia, a qualquer hora. Por onde quer que se ande, na velha Sinaragana. Pois não conhece o Rio Grande, quem não foi a Uruguaiana. Quando o verde das pastagens se dourar nos arrosais. Tu saberás na paisagem por quem cantam os cardeais. Segue o rumo e vai no vento feito jasque. Onde acharás algum parceiro pra cantar esta canção. Barranqueiro e campeiro esse meu canto vai no vento feito jasque. Campo afora, presta a terra onde eu nasci. Que amo tanto, mas que volto qualquer dia, a qualquer hora. Barranqueiro e campeiro esse meu canto vai no vento feito jasque. Campo afora, presta a terra onde eu nasci. Que amo tanto, mas que volto qualquer dia, a qualquer hora. Barranqueiro e campeiro esse meu canto vai no vento feito jasque. Campo afora, presta a terra onde eu nasci. Que amo tanto, mas que volto qualquer dia, a qualquer hora. Barranqueiro e campeiro esse meu canto vai no vento feito jasque. Campo afora, presta a terra onde eu nasci. Que amo tanto, mas que volto qualquer dia, a qualquer hora. Uriuena! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti